O direito que eu tenho com o senhor, devo dizer que a Constituição ainda tem três poderes. O executivo, o legislativo e o justiário. A imprensa oficialmente não faz parte desses poderes. A imprensa continua sendo livre, como nós continuamos sendo livres. Outro assunto que o senhor tocou também a respeito de imprensa, eu ouvia hoje pela manhã, uma entrevista sua, na Rádio Fátima, onde o senhor dizia que o reajuste das tarifas do concepto é 25 centavos. Tudo bem, mas até onde eu aprendi, 50 centavos, passando para 75 centavos, para mim é 50 centavos. Um real, passando para 1,50, para mim é 50%. Eu devo dizer, na Crisplan, que eu sou favorável ao projeto. Só nós não podemos viver e nem pensar que nós somos os donos da verdade e jogar essa casa, jogar o povo contra essa casa. Nós temos que ter o respeito, principalmente com os colegas, com os vereadores. Nobre Edil Rosberto Mix. A respeito da tragédia de Santa Maria, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros de Vacaria, Sargento Edson do Teguro. E o Corpo de Bombeiros de Vacaria, todos os senhores sabem, é uma unidade regional. Além de Vacaria, ele atende a mais nove municípios. E o quadro de funcionários, o efetivo, são apenas 15 bombeiros. São 15 bombeiros. E oito desses bombeiros é que fazem a fiscalização onde tem os festejos, onde tem atividades. Então, é uma preocupação. Um bombeiro, ele inicia atividade às oito horas da manhã, ou até às oito horas da noite, fazendo a fiscalização em diversos setores, no comércio, na indústria, onde tem atividades para conceder ao alvará. Sendo que, no ano de 2012, foram feitas 5.157 fiscalizações. 5.157 fiscalizações nos dez municípios da região, através dos oito bombeiros. E o Código de Posturas do município de Vacaria diz no capítulo 2º, não sei se os senhores têm em mão aí o Código de Posturas, mas ele diz no capítulo 2º, dos locais de divertimentos públicos e casas de espetáculos. No artigo 12, diz o seguinte, São locais de espetáculos ou diversões os bens particulares autorizados pelo poder público e destinados ao divertimento da população, desde que permitido o acesso ao povo em geral, independente de pagamento de ingresso ou associado. No parágrafo único desse artigo 12, os divertimentos de que trata esse artigo somente poderão ser realizados mediante a pré-autorização do município. Mediante a pré-autorização do município. Sendo que, para isso, deverão estar dentro das exigências estabelecidas na Organização Federal, Estadual e Municipal, no tocante ao plano de prevenção de incêndios. Bem como no que se refere ao sistema de isolamento acústico, visando a preservação da saúde e o conforto da comunidade. Será? Será que todas as casas, que todos os estabelecimentos que realizam promoções em Macari estão adequados? Quem concede o ao parágrafo? Quem fiscaliza? Como é que fica essa situação? O fato do que aconteceu em Santa Maria serve também para que a gente possa fazer uma reflexão. É importante que as autoridades, os órgãos de segurança do município de Macaria, tomem uma posição, se reúnam e alguma medida tem que ser tomada. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, precisam realmente se divertir, mas com segurança. Que tenham realmente segurança. Então, é muito importante esse fato. Em o artigo 13, ainda aqui no capítulo 2 do nosso quadro de texturas, diz mais o seguinte, em todas as casas e locais de inversões públicas, serão obrigatoriamente observadas as seguintes disposições. As instalações de aparelhos de renovação de ar e ar-condicionado devem ser conservadas. Será que as casas têm realmente ar-condicionado? As instalações elétricas devem ser conservadas com capacidade de atender a demanda de eletricidade necessária. Portas de saída de emergências adequadas e sinalizadas. E a gente sabe que aqui em Macaria nós temos em torno de 12 estabelecimentos que realizam festas, sendo que destas 12, em 4 nós temos apenas a entrada e a saída.